E aí pessoal, beleza? Sou o Maicon, tô jogando muito, continuando aí com nossos vídeos aí de Galactic Civilizations 3, Crusade, beleza? Vamos iniciar aqui já, a gente de cara já tamo no Black Hole, véi, olha só, que loucura, né, mano? Tá todas as pedras caindo dentro dele, ó, você bagaça aí puxa até a luz, véi, é nervoso, olha só. É massa, hein, véi? Beleza, vamos lá, vamos já começar, cadê a nossa Cidadela, que é o nosso planeta, Cidadela, tá construindo o Banco Central, faltam três turnos, beleza, vou esperar. A nossa tecnologia artificial Gravity tá quase no final, faltam um turno só, que ótimo. Tá bom, olha só, tem uma estrela, dá pra renomear a estrela, esse aqui tá construindo uma Explorer, faltam dois turnos, tá, beleza, então, Vamos passar o turno aí, beleza, conseguimos mais uma relíquia aí, que a nossa nave tava pesquisando. Idalship. Mas isso aqui é um planeta, hein, tá morto. Tulion, construa uma mina aqui perto. Tá bom, vamos lá. Tem uma Scout parada aqui. Tá bom, não precisa me explicar mais nada, cara. Viagem inter-estelar. Permite, é, melhora sensores, é, suporte à vida e velocidade das naves. Uh, rapaz, aumenta a velocidade das naves. Quanto tempo que é pra construir? Quanto tempo que é, cara? Não sei. 11 turnos, ah, não fala. Tá, vai, constrói isso aí. Ah não, ela liberou, tá. Ah, nossa, tô viajando. Isso aqui é tipo uma raiz que vai liberar outros braços pra cá. A Hyperdrive aumenta a velocidade de todas as naves. Aumenta, ah tá, a velocidade é o tanto que ela pode mover. Hum, 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 eu preciso disso, cara. Porque eu tô reclamando que não dá pra, pra andar tanto, né? Então vamos lá. Aumenta, um, o meu, o movimento. Reduz a massa da colônia e o módulo de construção. Ah, tá, porque daí eu consigo, é, colocar mais coisas na nave. Porque essa, esses módulos aí são bem pesados, né? E a nave, os módulos da nave é por peso, tá? Mas eu vou fazer um outro vídeo depois explicando a construção das naves, beleza? Ah, Advanced Recirculation. Aumenta o, o range, o range. É o tanto que a nave enxerga. Vamos pegar então o movimento primeiro. Vamos se mover aí. Vamos se mover. O que que é isso? Pegar relíquia, velho. Acho que só essa aqui pode. Essa aqui não pode porque ela não tem um negócio de pesquisa. Vai lá pra Shipyard Idol. Cara, vamos fazer uma colônia hoje? Bora então. Bora, vai. Vamos lá. Olha, bonitona, né? Vamos lá, build. É seis turnos, é rapidinha, velho. Vamos colonizar um planeta hoje, hein? Não sei qual, mas a gente vai. Tá. A nossa Outer Explorer. Beleza, anda aí, filha. Turno. Beleza, terminou a nossa construção no nosso planeta. Agora a gente tem banco. Então o nosso, o nosso... Ah, rapaz, olha lá. Aumentou pra 2.9. Tava, dobrou, mano. Tava 1.6, cara. Então praticamente dobrou aí. Ok. Eu tô ganhando 8 e gastando 5, tá? Beleza, tá. Tá na, tá na boa. Consulado. Aumenta a influência do planeta. Olhos do Universo. Localiza, é... Homeworld. Homeworld é planeta natal de todo, é... De todas as civilizações que tem o Hyperdrive. Pra que que eu quero isso? Helios. É pra extrair Helios. Porto de chamada. Encoraje alienígenas a visitar nosso planeta com sua beleza... Beleza de... Belo dinheiro. Com seu belo, belo dinheiro. Beleza. É... Tá. Esse aqui seria interessante. Mas eu vou fazer mais pra frente só, hein. Não quero alienígenas no meu planeta, cara. Helios. Extractor. Vamos fazer o Computer Core, cara. Não. Vamos aumentar a influência do planeta, vai. Aumenta a influência. Ih, rapaz. Calma aí. Não, cancela. Pera aí. Não é aqui que eu quero fazer. Consulado. Hum. Não, aqui não pode, né? Consulado, mano. Space Elevator. Tá, vamos colocar ele aqui, então, né? Pode ser mesmo, hein. Beleza. Deixa eu ver o que mais. Turno. Fala, filha. Commodore. Eu tenho más notícias. Nós detectamos uma... Uma colônia drag em nova estabilizada. Um pouco longe do nosso setor, tá. Tá bom. Temos que cuidar, beleza. Beleza. Ó. Você não pode fazer isso sozinho. Porque eu falei que eu... Né? Vamos enviar alguns generais. Generais. Beleza. Que bom, velho. Muito obrigado. Preciso mesmo. Vamos enviar umas naves aí pra você. Obrigado mesmo, de coração. Ô, nave. Que rápida. Ô, louco, bicho. Eu não pesquisei essa parada pra ir tão rápido assim. O que que tem aqui? Gordal? O que que é essa... O que que é essa nave, velho? Pera aí. Vem cá. É uma outra... Olha aqui, cara. É a civilização dos caras, mano. É a civilização... Achamos caro, eu acho, hein. Tá. Mais um cidadão aí. Essa menina Jennifer aqui. Ela vai ser administradora? Vai ser trabalhadora ou vai ser cientista? Vai ser trabalhadora, eu acho. Vai ser trabalhadora. Trabalhadora? Pontos de que que é que eu preciso? De administração. Não, ela vai ser administradora, cara. Porque eu posso colonizar mais planeta. Tá, turno. Build a Zeno Archaeology. Ah, não posso. Vai cá, vem. Ela não pode vir aqui. Ela não pode sair na porrada com os caras. Tá. Vamos explorar, né? Vamos explorar. Você vem pra cá catar dinheiro. Esse container contém... Valoable resources mined from... Palaces Ankhno. Conseguimos anti-matéria. Vem pra cima aqui. Artefato. Nossa, tá andando bem agora. Beleza, mais cinco pontos de experiência. E finalizou a nossa pesquisa. Beleza? Essa ponta de experiência, será que é da nave, velho? Eu não sei. Eu vou ver depois. Eu não sei. Eu acho que... Será que a nave tem... Será que tem mistura com RPG isso aqui então, velho? Ion Drive. Permite a construção de melhores hiperdrives. De hiperdrives melhorados. Pesquisa... Pesquisa Interestelar. Permite a construção de sensores melhorados e módulos de pesquisa. Suporte à vida. Permite a construção de vida... Ah, não quero construir isso aqui. Colonial Settlement. Permite a construção de... Ah, não. Mas daí depois libera o quê? Zino... Pra pesquisar aquela relíquia, eu preciso de Zino... Não sei o que lá, cara. Cadê? Vixe, pelo jeito é a coisa lá na frente, cara. É lá na... Na Kissaça, velho. Tá. Warfare, velho. Vou meter pancada nesses malucos aí. Comércio. Diplomacia. Aumenta a nossa habilidade diplomática com outras civilizações. Mais um ponto de diplomacia. Aumenta a minha influência. Olha só. Administradores dá mais três, cara. Olha, eu posso ter mais três administrador. Não, mas calma. Vamos partir pra guerra, velho. Militar. Bora. Militarization. As navezinhas andando. Oi, rapaz. Carrega. What the fuck? O que é isso? Hum, é os habitantes, velho. Aqui, tá pronto, mano. Vamos ver aqui os planetas pra colonizar. Morto. Não posso colonizar. Cadê planetas? Até tem mais pra cá, ó. É. Calma aí. Eu vou ter que pesquisar andar por aí mais um pouco. Calma aí. Vamos lá. Vem pra baixo agora, vai. Vem até aqui embaixo. Passa aqui primeiro. Tá. Vamos fazer mais um construtor. Pra fazer mina pra gente. Pra gente conseguir mais grana. Quem tá parado? A colônia. É, eu vou dar um comando nela pra ela ficar... Explore não. Guarde. Beleza. Pra ela esperar aí um pouco. Tá aqui o nosso scout. O scout tá andando um pouco, cara. O que o scout pode fazer? Não pode fazer nada. Beleza. Só pode andar por aí. Aqui a gente tem um explorer. Tomara que esse explorer dê bastante dinheiro. Nossa, dê bastante dinheiro. Ó, que é fácil dar muita grana, mano. Vem cá, vem. The destination. Eu não posso vir pra cá? Por que que eu não posso vir pra trás, velho? Sei lá, mano. Ó, eu não posso... Ai. Tá, ela... Eu tenho que chegar mais perto. Eu não posso mandar ela ir... Oh. Era pro outro lado, mano. Ó, nave colonial dos malucos lá, hein. Ó, chegou o C-Force. Ah, não. É o construtor dos caras. Deixa eu ver onde que eu vou... Cadê os malucos, mano? Ah, tá. Por isso que tá pequeno. Tô vendo que tá estranho isso aqui. Eu tenho que achar meus inimigos, cara. E eu não tô achando eles. Vem pra cá, nave. Vem. Ó, mas que saco. Vem pra cá, então. Aí. Chegou, meus amigos. Chegou. Tá. Eu não posso pesquisar essas relíquias. Eu preciso de uma outra. Ó. Transporte. Grande, mas frágil. Carrega... Arma... É... Tropas e veículos. Construa para invadir planetas que não são seus amigos. Tá. Fragata. Isso aqui vem pra matar os outros. Tá. Primeiro eu tenho que achar o cara, velho. Achei. Tá aqui, ó. Por quê? Ah. Tava com um zoom ali o negócio. Calma aí. Então tá aqui os malucos, hein. Vamos já vindo pra cá. Ah, saco, hein. Isso. Oh. Só pode... Por que não pode vir pra cá? Não entendi, cara. Por que que ela não pode passar ali? Fora de range. Peraí, 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 peraí. Tem alguma coisa errada. Vamos... Caramba, velho. Não sei por que que ela não pode se mover pra lá, velho. Não pode, velho. Não pode, não pode, né? Tá. Essa daqui é uma outra fragata. Olha, velho. Fora do range da nave. Mas, velho, daí eu não consigo chegar lá. Não entendi, velho. Ó, fora de range. Ó, também não pode ir pra lá. Anda, meu amigo. Vai. Beleza, pegou. Aumentou meu range? Agora aumentou. Ah, velho. Eu acho que é porque a nave tinha acabado de chegar no setor aí, né? Não, não é, não. Cara, a nave não pode se mover pra longe, velho. Eu não tô entendendo o que que é isso. Eu acho que eu tenho que aumentar a minha influência, será? Vamos ver. Vai, termina logo isso aí. É isso mesmo. Não. Não é isso, não, velho. Vou ter que dar uma pesquisada melhor. Tá, mais um Explorer. Mandar ele lá perto, lá. Beleza, terminou. Agora a gente... Deixa eu ver aqui. A gente já tem um consulado, né? The Hyper Space Project. Vamos construir. Não, não aqui, não aqui. Cancela. Aqui, aqui, aqui. Nenhum lugar ela aumenta a minha pontuação, né? Então vamos construir ela... Vamos construir ela aqui, vai. Não. Oh. Aqui, Hyper Space. Manda ver. 35 turnos. Tá, a gente consegue uma hora ou outra aí. Cadê os planetas, velho? Aqui embaixo, ó. Aqui tem planeta. Olha lá. Olha lá, hein. Falei que a gente ia colonizar um planeta? O paraíso para a nova vida. Vem cá, você. Pode vir. Vai ser agora, rapaz. Vai ser já. A gente vai ter que colonizar esse planeta aqui pra poder aumentar a nossa... A nossa... Range, cara. Da nossa civilização. É isso. Certeza que é isso, cara. Então vamos deixar ela... Guarda. Você também. Fica de guarda aí. Manda o turno e... O nosso scout. Será que eu consigo entrar? Não. Eu quero entrar em contato com os caras. Peraí. Como que eu entro em contato com os malucos, velho? Acho que tem que vir aqui. Aí... Ah, aqui, ó. É aqui mesmo. Eu tinha falado no outro vídeo que não era por aqui que falava com o cara. É por aqui, ó. Falar com o Slime. Tá bom. Vamos fazer um acordo de comércio, cara. Você vai me dar... Oh! Cancela, velho. A gente já tá em guerra. Calma aí. Oh, velho. Sai. Ah, sumiu a tecnologia. Porque eu já tenho a tecnologia que ele queria. Você vai me dar dinheiro, cara. Quero 100. E eu vou te dar Universal Translator. Você quer muito, hein? E eu vou te dar também... Dinheiro por dinheiro. E eu vou te abrir as fronteiras. Inaceitável. Ah, então fica aí sozinho, então. Isso é tudo. Tchau. Você não tem nada pra mim, cara? Vamos continuar explorando. Idleship aqui. Essa é uma Explorer, né? Então ela... Ah, tá fora do destino. Tá. Tá. Então fica aí, por enquanto, de guarda. Explore. Essa é a nossa nave de transporte. Deixada de guarda. Cadê a nossa colônia? Tá chegando lá. Tá quase lá. Um Explorer. O Explorer pode andar bastante, cara. Ainda bem, né? Warm Hole. Warm Hole. Ô, filho. Aqui, ó. Prometion. Nossa, tá andando bem. Tá andando bem, hein? Beleza? Ela pode entrar no buraco de minhoca? Colonizar planeta. Fortuna. Vai ser o nome dele. Fortuna. Isso mesmo. Isso mesmo. Olha isso, cara. Olha isso, velho. É muito bonito, mano. Olha as... Olha os módulos de... De civilização caindo no planeta. É muito bonito, velho. Beleza. Nosso primeiro planeta colonizado. Então, vamos lá. Primeira coisa. Deixa eu ver. Chipyard. Chipyard? Será que a gente faz mais nave, velho? Mais nave? Prometeus Olhos do Universo. Carlos, porque eu... Se eu pego mais dinheiro... Se eu pego mais dinheiro... Eu consigo, é... Fazer as coisas mais rápido, né? Beleza, velho. 40 turnos? Não. Pode parar com isso, cara. Você tá maluco? Tá, então... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Space Elevator aumenta a construção. Todas as construções ganham mais um. Tá bom, vai. Constrói ele aí. Ah. Vem cá. Ah, não posso. Porque ainda não colonizou, tá? É só não... Não terminou ainda, quer dizer. Ah, você é uma scout. Então você vai explorar, velho. Ih, olha lá. Ai, ai. Deixa eu ver o que eles estão querendo. É, quer. Já, porra. Mal fundei. Os caras já querem ficar... É... Independente. Ah, tá louco, cara. Eu financia a colônia dos caras pra... Ah, tá louco. Você tá maluco? Isso aqui vai ser colônia ainda, velho. Não vai ser independente, não. Pragmático. Eu também não sou tão mal assim também. Ideologia. Nossa, velho. Eu posso... Ah, sai. Nossa, eu posso escolher a ideologia da minha civilização. Mano. Só posso ter... Então, como... Ah, entendi. Como eu escolhi que aquele planeta é pragmático. Eu tomei uma decisão pragmática nele. A gente tem um ponto de pragmático pra escolher. Pragmático, ele não é nem bom e nem ruim, sabe? O cara dá chicotada às vezes também. Vigilante. Tá. Ele sabe que é melhor tomar cuidado e se preparar para exploração galáctica. Construtor. Defesa econômica. Não. Raças pragmáticas são comércio agressivo e negociador. Cara. Mano, eu sou da guerra, velho. Dono. Beleza. Não, que ion drive. Não, pode parar. Melhor hyperdrives. Não. Cipher. Não. Aqui. Militarizejo. Olha que massa, velho. Ele não perde o que ele já pesquisou. Eu achei que perdia tudo. Vamos lá. Pega aqui. Beleza. Vai aqui. Vai lá. Qual a ganha mais 15% de militarization? Militarization. Beleza. Isso vai mais rápido ainda para as nossas guerras, cara. Tá bom. As minhas escolas estão pesquisando sozinhas. Ó. Novo cidadão, hein. Tá. Eu tô com 5 pontos de administração, velho. Porra. Tá. Ótimo. Então eu quero agora um construtor, será? Construtor, cara. Construtor, cara. Eu vou colocar ali no planeta. Que daí eu vou fazer aquela de pesquisa lá que leva 40 turnos. Shipyard. Cara, eu consigo fazer arma de guerra, velho? Bombadeiro. Bombadeiro. Pode fazer, velho. Pode fazer que eu vou entrar em guerra, é já. Construtor. Uhul. Ficou pronto o meu construtor. Eu vou aumentar para cá a minha influência em Túlion e durante um... É, não posso fazer muito perto do cara, hein. O que tem para cá? Não, aqui é do outro já. Então vem para cá, meu filho. Vem para cá. Beleza, você. Vem aqui. Incoming message, beleza. Metalization tá pronta. Vamos ver o que a gente pode fazer agora. Combate Zino. Desbloqueia a especialização de general que pode treinar legiões. Fechou. É isso que eu quero. Invadir o planeta dos malucos, velho. O general pode treinar exércitos, velho. Olha lá. Zino com... Olha lá, velho. Tá aumentando a minha... 15% já... A minha combate, hein. Os caras já perceberam que eu quero entrar em guerra. Beleza. O jogo já percebeu que eu vou para a guerra, mano. Beleza, chegou. Bora construir mais uma... Base. Starbase, que vai ser de minério. E pode aumentar o perímetro aí. Ok. A gente vai começar a construir também base de guerra, velho. Olha lá. Calma aí. Eu já vou... Eu já vou entrar... Eu vou direto no planeta deles, velho. Vamos já colocar para vir aqui, ó. Ih, rapaz. Ela não vai chegar até lá. Espera aí. Espera aí. Manos. Tem mais planeta aqui perto? Deixa eu ver. Ele não tem mais nenhum planeta aqui? Deixa eu ver. Tem que colonizar mais um, será? Fortuna está aqui, tá? Mas... Mano, não tem planeta aqui perto dele. Está dizendo que tem mais dois planetas aqui em cima, velho? Deve ser esses aqui, né? Não. Ou, 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 ou. Sei lá, mano. Ah, aqui, ó. São planetas mortos. Não serve de nada para mim. Olha, é grande, velho. Toda essa área cinza aqui é a galáxia, velho. Eu não explorei quase nada ainda. Só o centro mesmo. Ah, velho. Vem aqui, então, você. Vem aqui, então, você. Essa é a minha Explorer, né? A Explorer também tem... Ah, tem míssel, velho. Vamos indo para lá. Vamos aqui pesquisar. Vamos descer míssel nos caras, velho. Mineradores. Beleza. Construíram a minha primeira mina de Tulian. Ok. Beleza, pessoal. Mas eu acho que vamos ficando por aqui com esse vídeo. Se você está gostando, deixe aí nos comentários. Deixa um like aí para apoiar a série se você quer mais vídeos de Galactic Civilizations 3. É isso aí. Valeu. Aquele abraço. Logo, logo tem mais. E... Tchau, tchau. Tchau.